Diz convosco o Telmo Tanta coisa que ainda está para vir Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Olari lalai, olari lalé Olari lalé Bailar, assim sabe tão bem Bailar, assim sabe tão bem Olari lalai, olari lalé Olari lalé Beijante, assim sabe tão bem Ai, esta vida me roda que nunca dá certo Mas está a ficar lá perto Quando tu rodas eu já não encher Sou mais igual a aprender desta vida Já está a subir para a vida com a filha linda Porque eu sempre pedi Ai, ai, ai Vou perder-me é tudo para virar um bom partido Estou sem salários e me juntei ao partido Diz-me só goritos a soprar a favor de mim Se eu fizer o pedido eu acho que vai ser sim Quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Olari lalai, olari lalé Olari lalé Bailar, assim sabe tão bem Beijar, assim sabe tão bem Olari lalé, olari lalé Olari lalé Beijar, assim sabe tão bem Depois de tanto que eu passei Depois de tanto que eu passei Bailar, assim sabe tão bem Bailar, assim sabe tão bem Depois de tanto que eu errei Beijar, assim sabe tão bem Mas como é que é agora? Olari lalai, olari lalé Olari lalé Bailar, assim sabe tão bem Beijar, assim sabe tão bem Olari lalai, olari lalé Olari lalé Beijar, assim sabe tão bem Se eu bem pensar, eu te abraçar É a nossa forma favorita de falar Quando eu voltar, vamos bailar Por essa noite fora até o sol reiar Quem manda beijinhos para alguém, minha querida? Olá! E aí 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 E aí